Joelhinho, cabeça! Vamos lá! Sim, vamos! Eu quero a carreira que eu vou comer, vamos! Eu não queria assim, fazer uma declaração de amor Como é que é, como é que é, apaixonado? O Jandy Caras começou a interrolar Ele levantava as mãos e se senta a ajuda a chamar a atenção Liga do patrão, eu sou cacique, meu irmão Vai pra quebradeira da vizinha, sabe por que, mamãe? Seu retorado é tão importante, vai até o chão Aí eu vou pra esposa, não vai essa Fiquei empolgado e entrei com a samba Aí já vai, tu! Seu retorado é tão importante, vai até o chão É o meu irmão, não vai essa Você sabe quem é de cinha, galera? Você sabe quem é de cinha, quem é? Toma de cinha, bate mariazinha, senhor Você sabe quem é de cinha, bate mariazinha Joga a mão pra cima, que eu quero ver Aquela que me fez então na roda Olha a jogadinha, olha a jogadinha do postão, ó Jogo, pichão, pichão, que coisa linda Olha a palma da mão da galera, cadê? Opa! Sabe o que eu sou, pichão, pichão, pichão A comida, pichão, pichão É pro lado, é pro outro Não é o chão, pichão, pichão, pichão Jogo, pichão, pichão, pichão Olha a palma da mão, vamos lá, galera Joga no chão, pichão, pichão, pichão O que eu sou, pichão, pichão, pichão Joga pro lado, pichão Olha o joelhinho, olha a cabecinha O babam, o babam, o papam Joelhinho e cabeça, joelhinho e cabeça Coisa linda O joelhinho e cabeça, joelhinho e cabeça O joelhinho e cabeça, joelhinho e cabeça Joelhinho no cabeça, joelhinho no cabeça Agora eu quero a galera do postão Jogiu, não foi em cima, foi em cima Na palma da mão, na palma da luzinha É pra bater a bruxa, 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 bruxa Pra ficar gostoso, simbora Ela é samba, ela é samba de topão E a galera só dá palminha da mão Se engana logo o canção de Salvador E o dobro do elo já se balançou É, chegou, tá saindo essa receita Você que sofre de todo lugar Levantem a cabeça e não esmureça Porque hoje é que é na roda, galera Agora eu jogo, jogo, jogo Olha a palma da mão, olha a palma da mão Coisa linda Do lado e pro outro Do lado e pro outro Não é o time virando Manda jogar, meu pai, jogando, jogando Jogo, jogo, jogo Eu vou jogar Jogo, jogo, jogo Jogo, jogo Jogo, jogo É bolada Jogo O domingão de carnaval a despedida de Beto Jamaica E aí, cara! É ele que deixa o Tchan, como nós já dissemos aqui há dois domingos. E nesse momento eu queria ouvir de cada um uma mensagem ao Beto. Beto, quando é que pintou na sua cabeça a ideia de deixar o Tchan e seguir outros rumos da sua carreira? Eu não estou deixando o Tchan. Eu continuo com o Tchan, continuo compondo, continuo do lado do meu compadre de ossos, do lado de Cal. Nós somos sócios da empresa, bicho da cara preta. Vou continuar fazendo esse trabalho. Vou até viajar com eles, que eu não puder, né? Não pra cantar, mas pra ver o trabalho, torcer do lado de fora. E há um ano mais ou menos, um ano e meio, eu construí uma banda chamada Pega no Compasso. E já tinha essa coisa, comecei com o Cal com Osto, que provavelmente lá na frente eu ia dar uma saída pra trabalhar com a minha carreira e a do Pega no Compasso. E hoje nós conversamos, deu tudo certo e estamos aí na reta agora. Eu estou aqui pra começar tudo de novo, porque eu gosto, é o que eu gosto de fazer, cantar, dançar. Pra esse público gostoso que me aplaude, que canta aqui na nossa merda. Então tô aí pra lá do Tchan. Agora na despedida, você vai ouvir então agora também, já que você não tá conseguindo falar. O que você gostaria de falar e registrar aqui, ao vivo, pra todo o Brasil, na última apresentação, em termos nacionais, o El Tchan, o seu amigo, companheiro, Beto Jamaica. Chega. Eu, como todo o seu público, vou estar aplaudindo você de pé, ou de joelho, do jeito que for, que você sabe que eu sou sua fã. Quando eu fico lá atrás, não dá pra segurar, mas que essa alegria que você tem, você encantou o Brasil e me encantou também nesse um ano, mais ainda, mais que eu já era sua fã. Então, da sua irmã, ou filhinha, porque a gente é uma família, então dá pra saber quem é pai, quem é irmão, quem é tio. Então, dá o que você quiser, a maior sorte do mundo pra você. O recado da Sheila Mello, a mais nova e integrante do El Tchan. Edson Cardoso, sei que já é velho de luta. O que você fala pro teu amigo aí? Ele vai andar se puxa, acordar aquela canja, a gente cantava aquela música que é tão veloso. Ele canta no choco, eu botei pra cantar, ele fala pra o nosso sucesso. E forma de música, ele canta, faz a sua despedida ao Beto, cantando e acompanhado pelo caçolinha. O que você fala? A banda, a banda, a banda. A banda, a banda, a caçolinha, a banda, a ta aí, de já bota, de já bota, de já bota. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Todo mundo tá acompanhando, vamos lá. Eu sim, ai, me confundi na cabeça aos prédios, vai poder te devorar. Olha o que eu falava ali. Só na caixa, recebeu. Seu olhar não desesaceio, quem tu é, me fazia, te devora. Te devoraria qualquer preço, que te devora. Eu te conheço quando choro, quando faz frio Em outro plano te devoraria Tal Caetano, um aleonado de carro É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Desafiava-te a vez nos dinossauros Sem pensar em nada, fez na minha vida E a minha vida me te dê Sem gostar dos dias que me faz correr Sem saber que te jogava a solidão Mas quer saber se eu quero outra vida? Não, não Fui! Joga a mão pra cima, galera! Empate na palmeira da mão Despedida de perto do javaíta do Elton Ouvindo Edson Cardoso O pastor jacaré A mensagem da Sheila Mello A interpretação do jacaré E você, Sheila Carvalho Quase três anos Você convive com essa figurinha aí Amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo do peito Mesmo que tenha a distância Digam não É isso Eu acho que amigo tá aqui no coração Por mais distante que ele esteja A gente vai tá torcendo por ele E o Tchan tá aqui De braços abertos pra receber ele De corpo e alma Quando ele precisar da gente Aí é isso Essa mineira foi atrás de um mineiro Com homenagem ao super Beto Jamaica E agora, meu Agora vai falar pra ele o que você tá sentindo Pode falar aí Rapaz, foram Foram ou não? Tão sendo, né? Também tá faltando palavra Mas a convivência com Beto Jamaica São de vinte anos De conhecimento, né? De amizade E dentro do Tchan são dez anos E a única coisa que eu tenho que falar pra ele É o seguinte Que Deus abençoe ele E que Oxalá te abençoe Falou, pai E o Gundo também A despedida de Beto Jamaica Do grupo Elton